Fala, galera! Estou aqui com ele, Vinícius, goleiro da equipe do Nacional. O Vini entrou no decorrer da partida aí num jogo pegado, chegou atrasado, tem que pegar banco. Vini, jogão de bola do Nacional versus a equipe do Urubu, 3x2. Não vou dizer pra você que o placar condiz ao jogo, não. Pra mim, poderia ter saído mais gol de ambos os lados, talvez até o empate aí, talvez ficaria mais correto. Mas vocês aproveitaram melhor as oportunidades e você ali e o Júlio, quando estavam no gol, fizeram as defesas que garantiram essa vitória pro Nacional. Como você avalia esse jogo e como você vê a sua equipe nessa partida forte contra a equipe do Urubu? Foi uma partida difícil. Como você falou, o primeiro tempo pra mim, o Júlio, foi o melhor em campo. Eu acho que ele fez defesas importantes. Teve o pênalti com o Patrick ali, né? Perdeu, infelizmente. Mas foi um jogo bom. Eu concordo contigo, se fosse empate não seria um resultado injusto, não. Uma boa equipe, um time bem certinho. Eu acho que o nosso time tá conseguindo implementar o futebol de toque de bola. Então nós estamos numa crescente. Então é continuar com isso. É entender como é que funciona o campeonato. Botar essa bola no chão. Fazer as oportunidades. O nosso time derra muito gol. Porque se a gente sempre toma o seu focozinho no final. Mas é isso. O nosso time tá aí somando pontos. E tem jogos difíceis pela frente. A gente tá firme na caminhada aí. Sobre o Patrick eu não vou nem falar. Porque ferrou mais uma vez o meu cartolo, o Patrick. Não, ele tá na zica. Você tá ligado? Perdeu pra mim ontem na semifinal. Ih, rapaz. Perdeu na semifinal hoje. Ele tá na zica do caralho. Se eu soubesse a gente ia escalar do cartolo, não. Falou, Vini. Tamo junto.